Quem acompanhou aí o vídeo anterior, a gente vai estar dando continuidade aí. E faltou um adesivo da tampa traseira do GOMIL, que hoje ele tá aqui, então nós vamos estar mostrando o diferencial do adesivo em relação aos paralelos do mercado, tá? Vamos dar sequência lá ao adesivo do GOMIL que faltou na última vez. Então aqui, aqui a princípio é um adesivo normal, né? Só perceba que o adesivo é em ângulo, ele tem profundidade, tá? Um dos GOMIL, bola, esse adesivo ele é plano, ele é reto, ele não tem essa profundidade e muda o zero. O zero tem a bolinha preta, é fechado, tá? Esse aqui é o zero vazado a cor. O fundo tá branco porque ele tá branco. Então assim, o que vai acontecer? Conforme a cor do carro, vai mudar a tonalidade do zero. Eu vou abrir o adesivo aqui pra vocês verem, que o adesivo vai mudar a cor dele, o fundo, bem no zero, tá? Coloca aí, isso era um detalhe que eu não sabia. Então aqui, vamos pegar uma tampa vermelha. Ah, entendi. O adesivo, ele passa a cor do veículo apenas no vão do zero. Pode ver que não altera a cor nem do L, nem do 1000, ele não altera essa cor, tá? Então só pra vocês ficarem ali, tendo essa referência. Por que da diferença dos produtos, como nós explicamos a última vez. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti